Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar o prefixo das tabelas de banco de dados do WordPress na hospedagem da HostingNow. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, caso você deseje estar alterando os prefixos das tabelas do WordPress para deixar ele mais seguro, eu vou estar ensinando para você como fazer. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o phpMyAdmin da hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do phpMyAdmin, nós vamos acessar o banco de dados do nosso WordPress. No meu caso aqui, então, é meu domínio prefixo underline wp, que é o meu banco de dados do WordPress. E aqui você pode ver que todas as tabelas estão com o prefixo de wp underline, que é o prefixo padrão adicionado em todos os WordPress, porém, para deixá-los mais seguros, é recomendado alterar esse prefixo. Então, para fazer isso é bem simples. O que você vai fazer é simplesmente vir aqui embaixo, depois de todas as tabelas, e clicar na opção marcar todos. Então, ele já selecionou todas as tabelas. E aqui é a opção onde está escrito com marcados, nós vamos clicar. E embaixo, na opção prefixo, e vamos ir na opção substituir o prefixo de tabelas. Então, basta clicar. E agora, nós temos a opção de alterar de para. Então, a gente vai colocar o prefixo atual, que é wp underline. E agora, o para, a gente vai colocar o prefixo que quiser. Você pode colocar o nome que quiser, o título que quiser, a informação que quiser. Isso você pode configurar como você quiser. Aqui não tem um padrão, qualquer valor que você colocar vai funcionar. Eu vou colocar aqui como wp-hb, underline. Não pode esquecer de alterar o underline no primeiro e colocar o underline no segundo no final. E eu posso fazer isso, basta clicar no botão continuar. Agora ele vai carregar. E prontinho, agora ele alterou o prefixo de todas as tabelas. E com isso, o prefixo das tabelas do banco de dados já foram alterados corretamente. Porém, para o seu WordPress não dar erro, você vai ter que alterar o prefixo que você mudou aqui nos arquivos do WordPress. Então, para isso, basta acessar o gerenciador de arquivos. E dentro do gerenciador de arquivos, você vai acessar a pasta onde está a instalação do seu WordPress. No meu caso, está no meu domínio principal. Então, a public, underline.html. Basta acessar. E dentro da public, vai mostrar todos os arquivos do WordPress. E nós vamos acessar o arquivo com o nome de wp-config.php, que é o arquivo de configuração. Clicar com o botão direito e escolher a opção de edit. Novamente, vamos clicar em edit. E agora vai abrir a edição desse arquivo. Já na área de edição, ele vai ter várias informações. E nós vamos descer a tela até a opção onde está escrito table-prefix. Aqui ele está, no meu caso, na linha 72, porém é variável. Não necessariamente vai estar nessa linha. Então, basta você achar a opção onde está table-prefix. E no meio das aspas simples, está o prefixo do WordPress. Por padrão, então, estava o wp. Porém, agora a gente alterou. Então, a gente vai colocar um novo valor. Então, vai ser wp, no meu caso, hb-underline. Então, esse é o meu novo prefixo. E após alterar aqui, basta clicar em salvar. E agora, o prefixo do seu WordPress já foi alterado corretamente. E ele funcionará perfeitamente. Então, é isso. Você aprendeu a como alterar o prefixo dos bancos de dados do seu WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.